Olá, galerinha do quarto ano, que bom estar aqui com você. E hoje, para uma aula de filosofia. Olha aí, começando aqui com o nosso livro 2, de filosofia. Vamos lá? Então, hoje, aqui o nosso primeiro assunto, na página 288. Ele retrata a percepção. A percepção, a primeira relação com a arte. Então, primeiro aí, percepção, o que significa? O que é percepção? Vem aí de perceber, de compreender. Como podemos aí estar compreendendo melhor a arte? Então, vamos aí entrar nesse assunto e entender aí, compreender o porquê. Devemos compreender melhor a arte. A gente olha assim, mas como assim? Vamos compreender melhor? Então, abram aí na página 288 e vamos aí estar iniciando. Vamos lá? Olha aí, continuando aí. Um olhar crítico sobre a arte. Aí mostra a imagem. Que além da percepção, ele usou aí a criatividade. Na arte, acompanha isso aí. A criatividade e a percepção sempre estão aí juntas. Olha aí. Percepção, a primeira relação com a arte. Neste capítulo, discutiremos sobre a percepção e a criatividade. Elementos fundamentais para compreendermos melhor a arte. Observe a imagem. O que ela tem a ver com as palavras percepção e criatividade? A filosofia pode ajudar você a ser mais criativo e a gostar mais de arte? Sim, né? Aí vocês vão colocar aí nas palavras de vocês, aí nesse espaço. O porquê, diante de cada um de vocês, o que vocês acham aí? Diante de ser, diante da criatividade, faz você, a filosofia faz você ser mais criativo. E aí? Porque a filosofia faz você refletir, entender, compreender melhor, para assim você usar a criatividade. E também ter a compreensão, compreender melhor determinada arte. Né? Aí, olha aí, dando continuidade, mostra aí a imagem. As duas crianças aí, em um belo pôr do sol, né? E aí vem explicando um pouquinho mais sobre a percepção. Você já parou para pensar sobre a palavra percepção, ou sobre o que você percebe? Procure a definição dessa palavra no dicionário. Anote aí em seu caderno e discuta com seus colegas. Como, infelizmente, não vai poder, tá? Não estamos em sala de aula ainda, né? Infelizmente, mas em breve estaremos. Vocês vão estar aí refletindo aí com os pais de vocês, ou com algum responsável, ou com, enfim, irmão. Com quem estiver aí próximo a você, tá? Para a filosofia, a percepção tem muito a ver com a maneira como você deixa o mundo, que o mundo chega até você. Como ele o afeta, e a partir daí, como você reage a ele. Alguma vez, você já tinha pensado sobre qual é a sua reação frente às coisas do mundo? Interessante, não? Isso pode acontecer de várias formas. Por meio dos sentidos, por meio dos sentimentos que o mundo e as pessoas causam em nós, e até por meio de um pensamento bem difícil. A arte é um jeito bem interessante de perceber, e sendo assim, deixar que o mundo nos afete de algum modo. Você já viu como a arte, muitas vezes, causa alguns sentimentos em nosso coração? Diante de alguma obra, diante de algo feito aí da arte, né? Que a arte, às vezes, não é só a pintura, é uma escultura, né? O que essa arte, às vezes, nos traz? Às vezes, é uma lembrança, né? Então, a gente vê aquela arte e faz termos ali sentimentos, pensamentos, diante daquela imagem que a gente está ali vendo, né? Então, ali a gente pode compreender melhor, visualizando bem, né? Compreendendo, a gente pode entender melhor aquela arte, não só visualizando. E nos faz realmente pensarmos e colocar um pouco para a nossa vida, né? E isso faz com que recorde aí, tenha esses sentimentos, certo? Então, vamos aí, depois vocês reflitam um pouco sobre aquele... Que vai já voltar sobre a pergunta que a Tia deixou para vocês fazerem. E tem aí o mão na massa. Represente por meio de desenho, nesses dois espaços, como você acredita que o mundo o afeta e como você reage a isso. O que acontece aí no mundo, né? Expressando aí na arte, tá? Usando aí a criatividade e a percepção. Ou seja, compreender a arte na qual você está fazendo. E a outra foi essa daqui, a Tia vai estar voltando aí, ó. Na página 289. Essa conversa vem, tá? Vocês deixem aí. Depois manda para a Tia. Tem até aí a próxima aula de filosofia. Para vocês estarem mandando para a Tia, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. E até breve, tá? Beijos!